Eu quero que você pegue agora, comece a puxar a sua barra de merecimento. Puxe a sua barra de merecimento lá pra cima. Comece a se incomodar com o que você está vivendo. Para de aceitar a mediocridade, para de aceitar o que você vive e ficar justificando que é assim mesmo, que é pra mim, isso é o que tem que ser, não tem problema. Você já se acostumou com a mediocridade. E aí eu te pergunto, como é que você vai receber um relacionamento incrível se você não tem uma vida que você entende ser o que é interessante, viver uma vida verdadeiramente incrível, para que essa pessoa, inclusive, queira estar perto de você, queira participar dos seus sonhos, queira voar com você, queira, no mínimo, olhar, ficar curioso e falar assim, rapaz, e se ele for embora mesmo, for lá pra cima, e eu fico aqui? Então, mude a sua barra de merecimento. Mas também tenha comportamentos que vão gerar pequenos resultados para que você alimente isso. E tudo isso se traz pelo ato da gratidão. Você tem que criar o processo da gratidão dentro de você. O quanto você é grato pela sua vida? O quanto você consegue ser grato hoje? Ou grata? O quanto você exerce a gratidão na sua vida? Pessoal, pensa assim, ó. Se você é verdadeiramente grato ou grata, você tem que exercitar isso e começar a olhar. E quando você fala assim, poxa, eu sou grato pela minha saúde, não seja tão genérico, vá ao detalhe. Comunique o que é ser grato. Pensa assim, se amanhã você acordasse somente com as coisas que você agradeceu hoje, o que você teria de forma específica? Olha que interessante. Olha, eu sou grato por esse escritório, eu sou grato pela minha luz neon, que eu brinco com vocês, eu sou grato pelo meu computador, eu sou grato pelos meus alunos, eu sou grato por enxergar, eu sou grato por andar, eu sou grato pela saúde, eu sou grato por poder falar, eu sou grato por poder cheirar, eu sou grato por ouvir, eu sou grato pelo meu cabelo, eu sou grato por ter comida todos os dias, eu sou grato por ter uma cama que me aquece todos os dias, eu sou grato de poder estar aqui com vocês, eu sou grato demais pela vida de cada um de vocês. A gratidão é o antídoto para qualquer sentimento tóxico. Se você não agradece, você não abre espaço para o universo te trazer novas coisas para agradecer ainda mais. Você quer, mas você não agradece nem o que tem. Como que você pode receber uma graça se você está com o teu coração todo sujo, impregnado? Não só por não agradecer, mas com raiva, com ódio, com amargura. Como que você vai receber uma graça se você está com uma barreira entre você e tudo isso?